Bom dia! Bom, gente, então eu tô numa sequência de lives sobre emagrecimento. Tem algumas lives que eu toquei mais a fundo a importância da gente olhar pro nosso lado comportamental, né? Porque quando se trata de emagrecimento, a gente tende a ser imediatista, né? Quer fazer tudo perfeito, ou eu faço tudo perfeito, ou eu não faço nada, quer ser 880, mas desculpa, gente, isso não é sustentável, não é sustentável, tá? Ninguém vive numa bolha, tá? Então você precisa emagrecer dentro do seu contexto, respeitando o que você consegue fazer, respeitando o seu meio social, seu meio financeiro, tá? Porque quando você voltar pra realidade, né, você vai ficar perdida. Então você precisa emagrecer com uma estratégia que você consegue sustentar, que é prazerosa pra você, que é descomplicada pra você, que faz sentido pra você, tá? Então a gente tende a trazer o imediatismo, né? Então a pessoa, ela acha que se não for perfeito, não vai dar certo, e não é assim. Eu gosto de dizer sempre, a gente não é perfeita em nenhuma área. Eu não sou perfeita nos meus estudos, eu não sou perfeita com os meus relacionamentos, eu não sou perfeita com a minha casa, eu não sou perfeita com os meus treinos, eu não sou perfeita, gente. A gente se desenvolve. Então se eu me permito deslizar, errar e continuar, com o tempo eu vou ficando melhor. Eu vou ajustando o trilho, o percurso, eu vou tendo mais bagagem, mais aprendizado, pra entender o que funcionou ou não pra mim. Eu vejo que isso constrói a Cíntia, tá? Eu vejo que isso constrói a Cíntia, gente. Porque por eu ter vivido, sabe, ter passado por tantas dietas, por tantas tentativas, dieta dos pontos, dieta do leite, dieta de restrição calórica absurda, tudo sem gordura, tudo integral, comendo de três em três horas, ficando presa a horários pra me alimentar, tudo isso serviu, serviu de aprendizado pra eu entender que não, eu não quero seguir uma alimentação que seja assim. Porque pra mim, não era sustentável e não tem nem como ser sustentável, tá certo? Então saiba que se você já fez algumas tentativas que não deram certo, isso é a sua história e isso te faz mais forte pra entender o que funciona ou não pra você. Então esse autoconhecimento no emagrecimento, ele é um passo assim, um ponto muito importante, muito importante mesmo, tá? Então assim, não sejamos imediatistas, gente. Saiba, a gente oscila, inclua permissão, mas não é permissão com qualquer boa ideia que surge na nossa frente. Não, é permissão com consciência, caso você queira, caso não, passa, deixa passar, tá? Então assim, o problema é que a gente sai agindo no automático, sem raciocinar, sem refletir, aí depois fica arrependida. Não tem como, gente, porque uma coisa que você fez, comeu, tá comido. Não adianta chorar pelo leite derramado. Você fica mais forte com essa história, você adquire aprendizado, tá? Então assim, eu vejo que ter essa consciência, ter esse conhecimento, nos liberta de ficar repetindo, hoje estou de dieta, amanhã não estou de dieta. Minha linda, saiba, você vive em dieta. É que tem escolhas que te aproximam e tem escolhas que te distanciam. E a gente é o que mais pratica. Mas independente se você tá comendo esfirrinha, empadinha, coxinha o dia inteiro, essa é sua dieta. Dieta é a nossa alimentação. Não, não necessariamente ela precisa ser saudável. Então para de ficar repetindo. Hoje pode? Não, hoje eu estou de dieta. Gente, esse pensamento leva a gente a comer muito além do que realmente precisa. Porque traz um pensamento de despedida, né? Se eu estou me despedindo é porque eu vou me proibir. E tudo que eu proíbo, o cérebro quer. Aí, vamos combinar? Se eu for falhar mais tarde ou realmente mais próximo, você vai falhar. Quem não falha aqui, gente? Então assim, tira essa percepção de que precisa, sabe, ser perfeito. De que você vai emagrecer muito rápido. Que agora vai. Por que que vocês acham que as promessas de ano novo não duram? Porque elas não são realistas. Elas não são congruentes. A pessoa, ela quer mudar da água pro vinho, da noite pro dia. Sinto muito. Isso não vai rolar. Isso não vai ser sustentável. Então eu quero que você evolua e sustente. Eu deixo muito claro pra todos os meus pacientes, pras minhas alunas. Você não quer emagrecer por um momento e depois voltar a engordar. Como é que você quer estar o ano que vem? Daqui dois anos, daqui três anos. É melhor ir com calma, devagar, sustentando os seus resultados. Do que você ter um resultado rápido e não conseguir sustentar e voltar a reganhar novamente toda a gordura perdida. Faz sentido pra vocês? Me digam aqui, por favor, se faz sentido pra vocês. Tá? Então assim, um dos problemas das pessoas é esse imediatismo, esse desespero. É achar que vai se privar, que vai se proibir e que isso vai ser sustentável porque não vai. E não esperem a perfeição. Sinto muito, ela não existe. Tá bom? Fechou? Bom, gente, vamos lá. Então assim, o que que engorda a gente? Ah, Cíntia, comer excesso de calorias. Sim, também. Tá? Quando a gente excede nas calorias, quando a gente excede na comida. Sim, a gente tende a acumular mais energia no corpo. Mas, a razão mais importante do engordar é o excesso de insulina no sistema. Então eu quero explicar pra vocês o porquê que eu falo tanto na insulina, tá? Com certeza, Jaque. Por isso que a gente precisa encontrar a estratégia certa e gostar do processo. Não pode ser sacrificante. Você não pode, sabe, se ver proibida. Você não pode sofrer com a estratégia. Ao contrário, tem que ser leve pra você. Tem que ser prazerosa pra você. Pra você conseguir sustentar. É pra vida, gente. Por isso que a gente fala de mudar os hábitos. Porque de nada adianta você voltar com o comportamento anterior dos velhos hábitos. Não adianta, tá? Isso é terrível, tá? Então, gente, a razão principal é a fonte dessas calorias. Porque as calorias, elas não são todas iguais no nosso corpo, né? Então, dependendo do que eu como, eu vou impactar mais com insulina. Ou dependendo do que eu como, vai impactar muito menos, tá? Então, gente, a gente tem macronutrientes, que é carboidrato, proteína e gordura, que nos fornecem energia. Principalmente, a nossa energia, ela vem da gordura e do carboidrato, tá? O corpo prefere não usar proteína pra produção de energia, porque a proteína, ela tem função mais importante. Que é a função plástica, tá? É o reparo do nosso corpo. A proteína, é os tijolos da nossa construção, tá? Então, a proteína, ela é preservada e o corpo prefere utilizar gordura e carboidrato como energia. E tem os micronutrientes. São nutrientes que a gente precisa em menor quantidade, mas eles são muito importantes pro funcionamento do nosso organismo, pro reparo celular, tá? Pra manter o metabolismo em dia, que são as vitaminas e os minerais. Se eu como 500 calorias de carboidrato, não vai ser a mesma coisa de 500 calorias de uma gordura natural, de uma proteína. Por isso que o que a gente come, interfere no quanto a gente come, tá? E assim, ó, carboidrato sempre, sempre, gente, vai virar açúcar no sangue, tá? Então, não importa se o carboidrato ele está doce, na forma de mel, fruta, suco de fruta, os açúcares refinados, né? Então, açúcar mascavo, demerara, orgânico, eu falo que refinado, porque já teve a evaporação do caldo, né? Da cana, só concentrou o açúcar ali, no caso, né? O açúcar que a gente mais consome é o açúcar da cana aqui no Brasil. Então, quanto mais refino, mais concentrado ele vai ficar. Então, mascavo já está refinado, mas o branco, tá? Aquele que a gente encontra e usa, né? As pessoas costumam usar comumente, ele está mais refinado ainda. Então, assim, vai tendo mais refino e vai ficando mais concentrado. Mas dentro do corpo, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar branco, o açúcar cristal, o açúcar de coco, já está concentrado em açúcar, tá? Por isso que seu pâncreas, ele não vai perceber, enxergar se você consumiu açúcar de coco, mascavo ou demerara. Esse açúcar, ele vai ser quebrado no seu bloquinho mais simples, né? E vai elevar o açúcar, tá? Então, o pâncreas, ele não enxerga qual carboidrato foi consumido. Qualquer carboidrato vira açúcar no sangue e eleva o açúcar no sangue. E tem os amidos, né? O amido não é doce. O amido é o carboidrato encontrado no milho, no arroz, no pão, na torrada. Pode ser integral, pode ser sem glúten, se tem amido, amido é um colar de pérola de glicose. Glicose de moldada com glicose. No intestino, esse amido vai ser quebrado, vai subir açúcar no sangue. Eu gosto de falar que eu vou lá no açúcar no sangue, pego uma gotícula, coloco no microscópio, eu não sei te falar. Se foi o pão integral, se foi o mel, se foi o açúcar demerara, se foi aveia, se foi granola, tá? Fechou, tá? Então, assim, comer o carboidrato vai aumentar o açúcar no sangue. Aumentou o açúcar no sangue, o teu pâncreas vai disparar o hormônio insulina. Porque é a insulina que tira o açúcar do sangue e coloca na célula, tá? Você tá alimentando a sua célula com glicose. Tendo glicose na célula, a queima de gordura vai ficar pra depois. Porque você colocou energia primária, prioritária na tua célula. Então, você vai mexer muito menos na sua gordura, porque você vai usar primeiro esse açúcar que entrou na célula. Tá certo? Tá? Então, a insulina tira o excesso de açúcar no sangue e coloca na célula. Quando ela retira o excesso de açúcar no sangue, tem um rebote, né? Acontece uma baixa de açúcar no sangue. Essa baixa de açúcar no sangue nos faz comer mais carboidrato e ficar com mais fome. Entrando num ciclo. Eu como carboidrato, o açúcar se eleva, o pâncreas libera insulina, insulina tira o excesso de açúcar, coloca na célula, eu tenho um rebote. Porque eu tenho um rebote, eu como mais carboidrato. E aí, comendo carboidrato, eu vou elevar o açúcar no sangue, eu vou disparar a insulina. A insulina vai tirar o excesso de açúcar no sangue, vai colocar na célula. Então, quem come de 3 em 3 horas carboidrato, tá colocando energia primária na célula o tempo todo. Como é que queima gordura? Então, não é uma boa ficar comendo fruta de 3 em 3 horas, pão integral de 3 em 3 horas, granola, aveia, mel. Eu sinto muito, gente. A queima de gordura, ela vai ficar pra depois ou não vai acontecer. Porque a insulina, ela favorece o acumular de energia e impede que eu use gordura como fonte de energia. Eu gosto de dizer que é como se fosse colocar dinheiro na minha carteira. Se eu tô colocando dinheiro na minha célula, na minha carteira, eu não vou mexer na poupança? Eu só mexo na poupança, gente, quando eu tô com essa carteira mais vazia, entendeu? Então, eu preciso, primeiramente, dar uma esvaziada nessa carteira. Então, pra começar a queimar gordura, eu preciso baixar o consumo de carboidrato, gente. Porque a insulina, sendo elevada constantemente, ela não vai deixar você queimar gordura. Então, por isso que é muito melhor que a gente olhe pra qualidade antes de pensar nas calorias. Porque, naturalmente, você comendo menos carboidrato, você vai estabilizar o seu açúcar no sangue. Com isso, a insulina vai ficar mais baixa. Ficando mais baixa, esse açúcar, ele fica estável. E aí, você tem menos fome, você tem menos vontade de comer carboidrato, tá? Então, dessa forma, se torna natural comer menos. Então, eu costumo dizer que o obeso, ele não é obeso porque come demais. Ele come demais porque tudo que come está sendo retirado do sistema pelo efeito da insulina, tá? Então, o que faz o obeso comer demais é comer muito carboidrato que dispara essa insulina e está tirando energia do sistema o tempo todo. Porque tira energia do sistema, essa pessoa tem cada vez mais fome, gente. Tá claro até aqui? Me digam, por favor, meninas. Tá? Então, quanto mais eu oscilo, pico de glicose no sangue, açúcar no sangue porque eu comi carboidrato. Eu vou ter rebote porque esse açúcar vai ser retirado do sangue, vai ser colocado na célula. Vou ter um pico. E aí, porque eu tenho um pico, eu tenho mais fome, eu como mais carboidrato. Eu vou ter... Desculpa. Eu tenho uma queda, tá? É uma queda, depois que eu elevei, queda. Aí, porque tem a queda, eu como pico. Aí, eu fico assim o dia inteiro. Por isso que de três em três horas tem que comer, porque tem tontura, tem loucura, tem fome. Não tem controle sobre os carboidratos da vida. Então, gente, é muito importante que em primeiro contato a gente abaixe o consumo de carboidrato. Porque não é pensar em caloria, tá? No início de qualquer estratégia. Porque as calorias no nosso corpo, elas não são iguais. É diferente comer 500 calorias de carboidrato que vai mexer com o seu açúcar no sangue, vai disparar a insulina, comparado ao consumo de 500 calorias de gordura e proteína. Que vai te trazer saciedade e que são nutrientes essenciais pra sua boa saúde. Certo, meninas? Tá? Então, gente, a agricultura na nossa alimentação, ela é recente. A gente tem 10 mil anos com o cultivo da agricultura, com a domesticação das plantas, né? Com o consumo de muito amido. E vamos lembrar que os grãos de 10 mil anos atrás são bem diferentes dos grãos que a Unilever produz hoje. Então, esses grãos têm mais carboidrato, têm mais toxinas, tá? Então, os grãos, eles são vazios em nutrientes. Quando eu olho pros grãos, eu não enxergo nutrição, eu enxergo bolota de amido, bolota de açúcar. Ah, Kinti, então significa que eu não posso comer arroz, milho, feijão? Não sei. Não sei. Depende do seu caso, depende das suas condições de saúde. Mas, o que eu não oriento é que ele seja a base da alimentação, entendeu? Porque isso não é natural pra nossa genética. Há 2 milhões de anos, a gente evoluiu com grãos sendo raros de serem encontrados. E a natureza, ela não faz propaganda do grão. A gente não passa do lado de uma plantação de trigo e fala um baguete, pão italiano, né? O waffle, não, a gente nem se apetece pra comer o trigo. O trigo é feio. É diferente de um tomate, é diferente de uma fruta, de uma castanha, né? Entende? De azeitona, certo? Então, quando a natureza quer que a gente come, ela faz propaganda. Agora, essas coisas, a gente não tem vontade. A gente come porque a indústria tritura, refina, mistura com óleo vegetal, mistura com sal, mistura com açúcar. Aí, tem ali um produto que já tá processado e aí, né, mexe com o nosso psicológico. Então, não é que a gente é fraco. Mas é que, geralmente, né, comer produtos industrializados é seguir o propósito da indústria, né? Eles querem que a gente coma demais e que a gente fique viciado por esses produtos, por essas preparações, tá? Então, saiba, a agricultura é recente. Não significa que não, não possa comer arroz e feijão. Tudo depende do contexto da sua alimentação. Talvez, se você queira seguir uma alimentação só de carne, ovo e legumes, isso não vai ser sustentável pra você. Então, tem mulheres que eu coloco no contexto do dia, uma porçãozinha de arroz e feijão. Em outra refeição, a gente dá uma segurada no carboidrato, tá? Respeita a ausência de fome e também tá o emagrecimento acontecendo. Por isso que é muito importante você ser sincera com a sua nutricionista, com o seu nutricionista. Porque eu vejo muitas pessoas querendo fazer a cetogênica mais restrita, alimentação com muito jejum, com carnívora, mas as pessoas não entendem que elas não dão conta. Então, não adianta ficar no papel. O que vai trazer resultado é executar. Eu preciso que vocês executem, tá? E sejam sinceros consigo, tá? Analisem o que vocês dão conta de fazer, tá? Então, não é que não posso comer. Gente, lembra, nada é proibido, tá? É que agora eu quero ter mais conhecimento pra me aproximar da estética que eu busco, da melhora na saúde que eu busco, pra regularizar os meus exames, tá? Então, agora, gente, a questão é autorresponsabilidade. Porque a minha missão é te informar pra você fazer as melhores escolhas na sua alimentação, certo? Então, não é que você está proibida, né? Tem espaço pra tudo, gente. O que nos define é aquilo que a gente mais faz, que a gente mais pratica. Então, gente, faz muita diferença. Comer um quilo de vegetais, que vai ter, de repente, 100 gramas de carboidrato. Ou comer 200 gramas de pão integral, que vai ter os mesmos 100 gramas de carboidrato. Agora, pensa no volume de um quilo de vegetais. É muita coisa. Eu aposto que a maioria não chega nem perto disso. Eu não como nem 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas de vegetais. Então, assim, nesses vegetais, nas verduras e legumes, tem muito menos carboidrato. É diferente de um produto que já tem farinha ali, de receitinha com carboidrato, mesmo sem glúten. De produtos, tá? Produtos de panificação, que tem o refino e tá concentrado em carboidrato. 200 gramas de pão integral tem os mesmos 100 gramas de carboidrato, comparado a um quilo de vegetais. Por isso que eu, Cíntia, com os meus estudos, eu considero que low carb é a verdadeira reeducação alimentar. Porque low carb, ela é feita de comida de verdade. E só de você comer legumes, verduras, frutas, castanhas e evitar pacote, farinha e açúcar, naturalmente você vai tá low carb. Então, a alimentação de verdade não é com produtinhos fit, com produtinhos diet, com produtinhos integrais. Não, é feita de feira e açougue. Comida de verdade está sempre nas periferias do supermercado. É toda feira e todo açougue. Então, gente, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Que a gente evoluiu por muito tempo comendo o que a natureza entregava. Não tinha comida em cada esquina, né? Tipo, com facilidade. Eu não estocava na dispensa. Não, gente. A gente se movimentava quando tava com fome. Olha o exercício sem pré-treino. Imagina se eu fosse dependente de pré-treino. O bicho tá vindo aí. Cara, não dá. Calma aí. Eu tenho que fazer pré-treino. Cara, morri. Morri. A gente tá adaptado pra girar no combustível que já tem no nosso corpo. Certo? Então, bicho de barriga cheia tem preguiça porque o sangue vai pra digestão. Bicho de barriga vazia vai caçar, vai coletar, vai subir em árvores, vai correr, vai pescar. Vai ter mais performance. Performance, a gente é o que a gente come. Não tem necessidade de ficar precisando comer pra treinar. Mas, enfim, pode ser que em alguns casos pra fazer a transição seja válido. Ou é o que a pessoa se identifica. Gente, são muitas estratégias. Tudo são possibilidades, tá? Mas se um bicho tá correndo atrás de mim, não dá tempo de pensar em pré-treino. Eu saio correndo. Então, quando eu tenho fome, eu me movimento e acho o banquete. Você acha que a gente comia pouco quando achava comida? Não. Comia bastante da coisa certa. Por isso que eu falo pra vocês. Não tenham medo de comer comida de verdade. Se afastem, principalmente, daquilo que tá inflamando vocês. Daquilo que tá desregulando a fome e aumentando muito a necessidade, sabe? De ficar buscando prazer, prazer, prazer. Porque o produto e a preparação tá concentrada em prazer demais. Faço nutrição e é muito triste, pois a maioria das professoras ensina o contrário. Ensina o padrão, claro. Sim. Para emagrecer, tem como é 60% de carboidrato. Aquela pirâmide convencional, né, Camila? Que nunca foi provada ser saudável. Essa pirâmide convencional com a base lotada de pães, farinhas, batatas, né? Ela só tá ali por causa do grande erro que foi a fobia da gordura desnecessária, né? E aí, como nutrição não tem soma zero, tirou carne, tirou a gema do ovo, tirou queijo. E as pessoas começaram a se entopir de pão, farinha, suco de fruta, salada de fruta, né? Mas, enfim. E o excesso de carboidrato é o que ocasiona, né? Principalmente as doenças crônicas de hoje em dia. Diabetes, obesidade, hipertensão, gordura no fígado. É insanidade, gente. É insanidade culpar uma alimentação ancestral por essas doenças. E uma alimentação ancestral nada mais é uma alimentação com caça, com coleta, com pesca, tá? Com bicho e planta. Simples assim. Comida barata, comida fácil, acessível, tá? Então, são alimentos que a gente pode colher, caçar. E essa deve ser a base da nossa dieta. Não grãos, que não somam nutrientes, que só somam muito mais energia. Verdade. Sou nutricionista e só com o tempo e experiência realmente não dá certo. Reduz carboidrato, melhora tudo. Minha linda, eu acredito que assim como você, eu comecei meu consultório orientando restrição calórica. Calórica, comendo muito pouquinho, mais arroz integral, de três em três horas, fruta, tapioca. Gente, era tanto sacrifício pra pouco resultado. Eu tava quase desistindo. Quando eu comecei a estudar sobre low carb, comida de verdade, quando eu comecei a ter contato, sabe, sobre a verdadeira nutrição. Nossa, isso enche os meus olhos. Porque além de fazer muito sentido a nossa saúde se otimizar, os resultados, eles são muito potencializados, né? Batata doce é comida de verdade. Tudo vai depender do contexto da sua alimentação, lindona, e também do seu objetivo principal, né? Com tudo isso. E o quanto que come de batata doce, tá? Ai, sobre esse shake sem comentários. A lista é terrível, tá? Tem um monte de química, cara, tem um monte de açúcar escondido. Eu não oriento por nada, tá? Porque eu não concordo com o emagrecimento custo-riquecustar. Eu concordo com o emagrecimento natural. Você primeiro fica saudável, pra depois emagrecer, tá? Então, gente, as gorduras na nossa alimentação, elas têm um papel muito importante. E foi um grande erro ter colocado elas como grande vilã. E aí, porque a gente passou a temer a gordura natural, a gente começou a nadar nesse monte de carboidrato. Mas tá mais do que na hora dos profissionais da área da saúde, né? Terem humildade e entenderem que a gente errou e que agora é importante a gente resgatar a verdadeira alimentação. Alimentação que sempre foi da bisa, né? Que sempre comeu a comida do quintal, cozinhava na banha, fazia lá o frango inteiro, assava leitoa, né? Claro que assim, a gordura ela é calórica, mas tudo que a gente come em excesso tem calorias. Vai? Vai ser exagero de calorias. Então, lembra que 500 calorias de carboidrato vai impactar muito mais com insulina e 500 calorias de gordura quase não mexe com insulina, né? Não mexe, é muito insignificante o quanto mexe, tá? Se eu como essas 500 calorias de carboidrato, essa energia vai ser retirada do sistema, vai ser colocada na célula e eu vou sentir mais fome. Agora, se eu como 500 calorias de gordura, essa energia fica no meu sangue e aí, dessa forma, a insulina fica baixinha e eu tenho muito mais saciedade. Então, não é que low carb ela é milagre, né? Ela, naturalmente, ela tira a fome, tá certo? Então, gente, quando a gente come mais ovos, abacate, a gordura natural da carne, quando a gente cozinha na manteiga, a gente tem mais saciedade, tá certo? Vanessa, depois da banha, qual a melhor gordura para cozinhar? Manteiga, óleo de coco, tá? São gorduras que as ligações estão todas preenchidas e que não modifica com esquentar. O azeite de oliva, se possível, prefira mais a frio, tá? Finalizando o prato, temperando salada, mas se acabou tudo, usa o azeite porque é melhor que óleo de soja, óleo de milho, tá? Mas, preferencialmente, para cozinhar banha, manteiga, óleo de coco, tá certo? Então, gente, vamos lembrar que a gordura natural, ela não impacta o açúcar no sangue. Por isso que a insulina, ela fica baixa e a gente tem muito mais saciedade, tá? Então, não tem por que a gente ficar contando calorias religiosamente, até porque os alimentos, eles não têm rótulos, né? Eles não têm tabela nutricional. E quando eu tenho uma escolha melhor para qualidade, incluindo vegetais, legumes, né? Peixe, ovos, carne de porco, carne bovina, quando eu como castanha, queijo, essas gorduras naturais, eu tenho muito mais saciedade. Naturalmente, a fome some. É muito comum, quando o paciente está na minha frente e a gente já vai olhar detalhe, eu dou uma calculada, ele até assusta sobre a quantidade de caloria que ele está comendo. Porque, naturalmente, a restrição calórica acontece, mas não é forçada. É porque a saciedade aumenta muito. A fome, ela some, né? E aí, com isso, a gente consegue dar andamento na estratégia. Como o doutor Souto fala, o cemitério das dietas é a fome. Cara, se você ficar passando fome, está fadado ao fracasso. Você não pode lutar contra o teu corpo, tá certo? Então, gente, eu não estou querendo dizer para vocês perderem a noção com as gorduras. Não é isso. É que não tem por que fugir da gordura, tá? As melhores meta-análises atuais, elas nos mostram que a gordura saturada, inclusive, ela não aumenta a doença cardíaca. Os estudos, assim, são muitos estudos, nos mostram que a gordura, ela não é vilã. Ao contrário, a gordura, ela é importantíssima. Importantíssima, para a gente conseguir transportar a vitamina, a AD e K, fazer a precursão de hormônios, como testosterona, tá? Fazer o envolvimento das nossas células, produção de bile, cuidar da nossa imunidade, da nossa memória, certo? E o colesterol, ele é uma gordura que o nosso corpo produz. 80% do colesterol que aparece no exame é produção do corpo, endógena. É produção do fígado, tá certo? O que você come impacta muito pouco no colesterol. O que mais impacta, quanto relacionado à alimentação, é o consumo de carboidrato. Porque uma das funções da insulina é estimular a síntese de colesterol no fígado. Então, quem tem o colesterol alto, precisa ajustar a alimentação, diminuir os carboidratos, porque com o excesso de insulina eu vou ter muito aumento dessa produção de colesterol. Fazer exercício e consultar um profissional para ajustar a sua alimentação. Agora, tem pessoas que têm o colesterol baixo ou até o colesterol normal, mas elas fumam, elas são hipertensas, elas têm a circunferência abdominal aumentada, são pessoas que não têm uma alimentação adequada, saudável, elas têm o risco de ter infarto, doença cardíaca, muito mais potencializada do que a pessoa que tem o colesterol alto. Vai deitar, sarsicha! Certo, gente? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Como não sentir fraqueza na low carb? Então, Tina, quando a gente reduz o consumo de carboidrato, a insulina, ela diminui, né? E aí, uma das funções da insulina é reter sal e água no corpo. Quando a gente está com a insulina mais baixa, porque está controlando os carboidratos, a gente aumenta essa excreção de sal e água nos rins. Com isso, tem uma desidratação e perda de minerais importantes, magnésio, sódio, potássio. O que você deve fazer para tirar esse sintoma de tontura, dor de cabeça, fraqueza, é se hidratar mais e aumentar o sal na sua alimentação. O sal não é o grande vilão. O problema realmente, gente, agora da civilização é excesso de açúcar, excesso de farinha na nossa alimentação, tá? Obrigada pelas dicas, minha linda. Tenho que trabalhar um dia. Tudo bem, Karina? Muito obrigada. Ótimo dia, tá? Qual o melhor queijo? Bom, se você quiser elevar essas gorduras e baixar os carboidratos na sua alimentação, é melhor os queijos mais maturados, os queijos mais curados, os queijos amarelos, tá? Mas também dá para comer queijo branco, tá? A quantidade de carboidrato no queijo branco não é grande, gente. Vamos olhar para o elefante na sala, né? As pessoas querem olhar detalhe do detalhe do detalhe, mas não está olhando para o bolo que come, para o pudim que come, para a goiabada que come, para o suco de fruta que fica aí no dia inteiro. Só consegui emagrecer depois que reduzi bastante os carboidratos e aumentei o consumo das proteínas e gorduras boas. E ao pouco fui tirando o açúcar do meu café, hoje eu tomo café sem açúcar. Parabéns, minha linda! Ó, emagreceu 6 quilos. Gente, uma vez que a gente se permite seguir essa estratégia, é um rumo sem volta. Sem volta. Nunca mais eu como pão integral. Nunca mais eu fico comendo torrada integral. Se eu quiser comer um pãozinho, eu vou comer o pãozinho gostoso, que eu gosto, porque pão integral para mim não é prazeroso. Então tem coisas que eu não volto a comer, gente. Não fico me enganando com aveia, com granola, a não ser que seja uma granola de qualidade, né? Ah, estou amando sua aula. Fico feliz! Bom dia, que Deus abençoe. Ó, minha linda! Amém, viu? Que te abençoe também. Obrigada. Fechou, gente. Então não tenhamos medo do colesterol, tá bom? Se o colesterol fosse o grande vilão, o nosso corpo não sintetizaria. E o nosso corpo produz colesterol. Gente, então a gente falou de carboidrato, tá? E a gente falou de gordura. Proteína, elas são essenciais para manter a nossa musculatura, para manter a nossa massa magra, para nos ajudar a ter saciedade e potencializar a nossa imunidade, certo? Então a proteína, ela tem baixo impacto no açúcar no sangue, certo? E para a massa muscular, ter um aumento de proteína é muito importante. Geralmente, no emagrecimento, eu calculo de 1 a 2 gramas de proteína por quilo, tá? Então, por exemplo, se tem uma mulher que pesa 60 quilos e eu quero dar para ela 1 grama de proteína por quilo, eu vou dar 60 gramas de proteína. 60 gramas de proteína não é 60 gramas de carne, gente. A gente tem que entender isso, tá? 60 gramas de proteína dá mais ou menos 200 gramas de carne. 60 gramas de proteína dá 30 gramas de carne e mais 4 ovos. Ou 30 gramas de carne, aproximadamente, depende da carne, mais um scoop de whey, tá? Camila, subindo as calorias, dá, dá sim, tá? Primeiro é alcançar o superávit calórico, né? Aumentar as calorias e aí o quanto aumentar depende da situação da pessoa, né? Se ela já está com bastante gordura ou se não ela está com um resultado de gordura baixa. Sobe as calorias e distribui os macronutrientes. Eu começo calculando pelas proteínas, coloco uma dieta mais hiperproteica, depois eu distribuo. Eu vejo o quanto ela consegue metabolizar bem carboidrato e aí eu calculo lá de 20% a 40% mais ou menos de carboidrato e distribuo o resto de gordura. Depende, minha linda. Depende da situação metabólica dessa pessoa, tá? Então, assim, tem pessoas que em ganho de massa eu deixo o carbo na última refeição ou de pós-treino ou distribuo um pouquinho em cada refeição, tá? Então, eu vou pontuando os melhores horários para incluir os carboidratos, certo? Bom, estratégia para ganho de massa ela é bem específica, né? E é importante atingir o cálculo mas, principalmente, atingir os macronutrientes, né? A proteína, o carboidrato, a gordura e, gente, a qualidade da alimentação importa, né? Não é ficar comendo sundae, milkshake, não. É comida de verdade, tá? Porque tudo começa no intestino e a gente não pode inflamar o nosso intestino, certo? Então, gente, e proteína voltando à quantidade, né? Que é legal que a gente leve na alimentação e aí o quanto de proteína isso é muito específico eu não consigo ajudar por aqui porque eu preciso entender todo o cenário da pessoa é importante otimizar a ingestão para dar saciedade manter massa magra no lugar, certo? E a gente não exagera com proteína, né? Proteína é essencial toda proteína termina em aminoácido e tem nove aminoácidos que se a gente não come vai faltar na carne e nos ovos tem todos, tá? Por isso que quem é onívoro quem come bicho e planta não tem que ficar se preocupando com combinações de aminoácidos de complementar o feijão com a lentilha agora quem é vegetariano vegano já tem que ter todos esses cuidados, tá? E um grande erro desse estilo de alimentação é comer muito carboidrato e não atingir os nutrientes que são importantes então é importante que a gente faça com muita sabedoria e cautela, né? Sobre a nossa saúde então tem nove aminoácidos que são essenciais e a gordura também é essencial a gente precisa comer ômega 3 e ômega 6 quando a gente come mais carnes e ovos a gente tem contato com mais ômega 3 agora não existe carboidrato essencial, gente outro dia uma mulher me deixou um comentário falando ah, mas você tá doida isso carboidrato precisa ser ingerido na alimentação porque o cérebro precisa de glicose realmente mas o nosso corpo ele consegue quebrar proteína e gordura e formar a glicose que o cérebro precisa e não necessariamente essa glicose tem que entrar pela boca tá? um exemplo são os esquimós que vivem lá no gelo eles comem carne e gordura nada de carboidrato porque carboidrato geralmente é encontrado no reino vegetal e não tem vegetal que cresce lá no gelo e eles estão lindos saudáveis não tem diabetes não tem obesidade não tem hipertensão eu não me alimento de manhã comumente se você picar o meu dedinho eu não tô com hipoglicemia porque o meu fígado faz a manutenção desse açúcar no sangue tá? então assim não tô com confusão mental não tô me sentindo mal nem nada disso eu sou adaptada por isso que tem que passar por essa adaptação um corpo que só gira no carboidrato é claro que quando você tirar essa energia vai se sentir mal né? vai se sentir com tontura dor de cabeça fraqueza se hidrata aumenta sal da tempo ao tempo pra você adaptar o teu corpo aumentar enzimas pra girar na gordura tá certo gente? então eu tô dizendo que é pra reduzir o excesso de carboidrato não tô dizendo pra não comer tomate não tô dizendo pra não comer uma fruta ao dia não tô dizendo que não pode batata doce tá? o quanto de carboidrato vai depender das suas condições de saúde e isso é muito individual isso é específico eu tô falando pra tirar o excesso pra essa carbolândia né? que a gente toca o pau fechou? tá? e aí se a sua alimentação ela tá sem qualidade busca melhorar no dia a dia gente tá? busca ser intencional pra colocar dentro do teu ambiente os alimentos certos eu vejo que nesse tempo de quarentena é um ótimo momento pra gente só colocar na nossa casa aquilo que vai entrar na nossa alimentação porque dessa forma o ambiente já tá definido e mesmo que no ócio na ansiedade coma um pouco a mais coma mais da coisa certa tá? então o problema quando a gente tá em vida livre são os ambientes são as pessoas e isso a gente se adapta mas dentro de casa você escolhe o que coloca na sua geladeira você escolhe o que coloca na dispensa tá? então cuidado porque ficar com essas coisas muito gostosas em fácil alcance cara você precisa de força de vontade e desculpa não é sempre que a força de vontade tá com a gente vamos lá gente tá? então por exemplo se a sua alimentação ela tá sem qualidade nenhuma se preocupa em aumentar a qualidade no dia a dia inclua refeição livre uma, duas, três no máximo na semana encara como se você tivesse um ticket você tem três tickets na semana você vai gastar esse ticket com aquele pão velho você vai gastar o ticket com fandangos você vai gastar o ticket com sei lá com empanado sem graça não você vai ser seletiva e gastar esse ticket com o melhor gelato com aquele brigadeiro incrível com aquela comidinha feita na hora tá? e assim sempre pensando no que eu quero mais no que eu quero mais gente não dá pra gente sair no automático comprando tudo que vem pela frente bebendo todas fumando todas a gente precisa sumir o papel de protagonista sobre a nossa vida cara ninguém vai fazer pela gente ninguém então sou eu que preciso ficar mais forte e me adaptar o sonho é meu arca com o sonho que você quer tá? você é você os outros são os outros então é muito importante que vocês entendam que não vai ser perfeito inclua permissão que vale a pena seja seletiva seja seletivo raciocina eu sei que a gente sente sensações às vezes sentimentos desconfortáveis todo mundo sente e aí a gente pensa que essa sensação vai explodir né? se eu não comer eu vou explodir não a sensação passa dá uma sossegada aí vai assistir um filme toma um banho ocupa o macaco louco gente cuida da comunicação interna faz uma coisa gostosa já define o seu ambiente já tira todas essas porcarias de perto se você mora com crianças se você mora com os pais tudo bem você é você o meu namorado acabou de comer pão na minha frente eu era chata eu falava nossa amor você tá dando zoeira né nossa amor agora eu não falo mais nada porque ele começou a não querer me contar as coisas a gente fica chato não sejamos chatos eu tomei meu cafezinho ele comeu pãozinho ele é ele eu sou eu gente então assim muitas vezes rola vontade rola mas eu tenho que escolher qual que é a minha prioridade e prioridade é uma palavra que não tem plural agora se a sua alimentação ela já é bonitinha de segunda a sexta provavelmente o que tá te sabotando é o final de semana não encara o final de semana como uma abertura sabe exagerada que você vai se permitir não faça isso com você segunda-feira você vai tá toda retida toda desanimada toda desestimulada sexta-feira você é uma segunda é outra não faça isso eu não extrapolo demais no meu final de semana porque eu tenho horror de chegar na segunda-feira triste desanimada arrependida não tô querendo dizer que não vai fazer exceção toda regra tem a sua exceção a questão é que não precisa ser um tiroteio gente olha só o ciricutico antes a cintia domingo era seis da tarde ai ainda dá tempo ainda dá tempo porque amanhã é dieta nem tô com uma vontade específica eu tô de boa em casa vou ficar inventando moda cara se guarda pra um momento especial se guarda pro bolo do aniversário se guarda pra aquela comida que tua avó faz com carinho pra você pra aquela preparação especial pelo amor de Deus gente sai desse automático esse movimento aqui ó é seu é seu assuma a responsabilidade por aquilo que você quer tá vamos ver vamos ver aqui o que vocês estão dizendo e ai vocês concordam comigo tá fazendo sentido pra vocês me digam aqui meninas pra eu não ficar perdida eu vou empolgando né mas eu sou assim eu sou enérgica quem faz a low carb pode comer feijão todo dia no almoço na concha uma concha minha linda low carb assim é sobre o contexto do dia né e vamos pensar que 100 gramas de feijão vai ter o que 10 gramas de carboidrato 12 gramas de carboidrato então depende o seu alvo de proteína e depende das suas escolhas ao longo do dia tá mas dá pra entrar feijão só que assim o feijão não é o alimento mais nutritivo né se você quer ferro com o complexo de vitamina B vegetais verdes escuros carnes carne vermelha ovo tem muito mais micronutrientes vitaminas e minerais eu também já estou doutora bom dia quem faz low carb ah eu já respondi uma pessoa com 1,70 de altura qual o ideal peso então minha linda olha só eu posso ter ali um peso vamos dizer de 70 quilos com bastante massa muscular e tá muito saudável ou posso tá com 1,70 aquelas pessoas que são falsa magra sabe com pouquíssima massa muscular e muita gordura então assim não é sobre o peso é sobre a porstagem de gordura sobre a composição corporal essa pessoa toca barriga aumentada se tiver com a circunferência aumentada isso é risco cardiovascular agora uma pessoa que com 1,70 ela tá ali numa forma né tipo ah esguia magra natural não tem um sobrepeso importante por isso que é difícil gente peso ele é muito subjetivo né um cara de 80 quilos pode ter massa pra caramba e pouca gordura e o outro com 80 quilos pode não ter massa muscular direita e muita gordura então não é sobre o peso é sobre a imagem e sobre as comorbidades associadas né então é importante você ver circunferência abdominal seus exames como é que tá sua insulina como é que estão seus marcadores inflamatórios no exame como é que você se sente como é que você se movimenta qual autonomia qual funcionalidade você tem sobre assim nos seus movimentos você se sente energizada você se sente bem porque o ideal é a gente emagrecer se sentindo bem se você tá emagrecendo se sentindo mal isso não é legal meninas tem dúvida gente tá então assim ó sai desse imediatismo gente sai dessa loucura de pressa cara achar que vai da noite pro dia mudar anos sabe de engorda que não foi da noite pro dia que foi engordando isso é ilusão e para de ficar querendo tomar shake gente para de ficar tomando remédio para de querer ficar tomando atalho para emagrecer de vez definitivamente emagrecer de uma vez por todas e não voltar a engordar é aprender a comer bem aprender a ter uma base alimentar bacana e exceção que vale a pena exceção controlada certo então gente dicas evita uma disciplina excessiva sabe evita terrorismo nutricional evita isso em troca de um resultado que venha para ficar que você possa se transformar então você não vai se privar se proibir fazer dieta para emagrecer sabe você vai na verdade se amar se respeitar e ter mais consciência para emagrecer tá a comunicação ela é diferente certo então assim você não é obrigado a nada saiba que tudo que você está fazendo é para mudar os seus resultados porque se você continuar fazendo as mesmas escolhas você vai continuar com o mesmo resultado na tua vida para ter resultados diferentes você tem que aprender a se comportar a escolher diferente minimiza sabe controla o consumo de carboidrato dá uma tirada no dia a dia de farinha de grão de açúcar gente não dá para a gente ficar iludido tá se for para incluir coma uma maçã chupa uma tangerina sabe pica ali uma mandioquinha ah hoje eu estou de boa fica mais na base de carnes ovos legumes verduras certo é então assim é importante minimizar o consumo de carboidrato para a gente controlar a insulina porque excesso de insulina é o agravante para essas doenças da modernidade diabetes obesidade hipertensão gordura no fígado lembre-se você primeiro fica saudável para então emagrecer teu corpo quer te ajudar o que nos atrapalha é a cabeça é os pensamentos tá otimize o seu consumo de proteína então aumente o consumo das suas proteínas para você ter a manutenção da massa magra e sumir com a tua fome um exemplo prático é a churrascaria quando a gente vai na churrascaria cara a gente nem janta no outro dia de manhã nem tem fome pode ser que coma mas não é por necessidade do corpo não é por conversinha da cabeça por isso que olhar o lado comportamental é o outro lado da moeda muito importante quantas pessoas sabem o que deve fazer e não faz porque saber e não fazer não traz resultado o que traz resultado é ação é regularidade é da tempo ao tempo é intensidade certo aumenta a gordura para ter bons níveis de saciedade para você melhorar a tua imunidade para você ficar com menos fome mas não perca a noção com gordura gente eu não estou querendo dizer que é as gorduras ilimitadas e tudo pingando não se você quer emagrecer você só precisa baixar os carboidratos a gordura você vai colocar para não ficar passando fome para não ficar sem energia mas é bom senso eu achei fantástico o seu post sobre SOP síndrome do ovário policístico só que eu não consigo imaginar uma vida low carb minha linda começa tá melhora seu café da manhã melhora seu almoço vai aos poucos não tem que ser imediatista no desespero da noite para o dia se permita tá Tina até pode minha linda mas excesso de adoçante nos mima né então o intuito final é evoluir o nosso paladar para querer menos doce né sentir o azedo melhor o amargo melhor e se você fica mimando com muito adoçante seu paladar vai continuar viciado então usa como muleta mas no longo prazo muleta a gente se livra né tá evolua seu paladar não fica se mimando como fazer isso com uma criança minha linda praticando primeiramente o exemplo com você quem é o responsável com essa criança né mostrando pra ela o quanto pode ser muito gostoso que dá pra fazer receitinha dá pra montar lasanha de berinjela dá pra fazer lanche no prato né a criança se ela tem bons níveis de insulina se ela não tá com obesidade se ela não é diabética se ela não tem hipertensão gordura no fígado cara ela pode comer arroz e feijão ela pode comer fruta tá agora se a criança já tá bem complicadinha o ideal é controlar esses alimentos mesmo que sejam de comida de verdade porque eles têm uma quantidade de carboidrato maior entendeu tá então depende da situação da criança o que eu tô querendo dizer pra vocês é que todo mundo gente todo mundo criança idoso gestante mulher que amamenta adultos saudáveis não saudáveis vão se alimentar do melhor combustível disponível no planeta comida de verdade e uma alimentação de comida de verdade naturalmente ela é low carb low carb não é sem carboidrato ela é um espectro ela vai de 0 gramas de carboidrato até 130 gramas de carboidrato se você é diabético já tá metabolizando mal carboidrato tem muitas complicações é hipertenso tá obeso gordura no fígado fica abaixo de uns 70 gramas de carboidrato no dia agora se você está saudável seu nível de insulina é muito bom se você não tem hipertensão não tem gordura no fígado coma até uns 130 cada 100 gramas de banana vai ter uns 20 gramas de carboidrato 100 gramas de abóbora vai ter uns 10 gramas de carboidrato tá é sei lá uma maçã vai ter uns 10 gramas de carboidrato então tem muita gente olhando o detalhe do detalhe mas não tá olhando pro bolo pro pudim pro leite condensado pros pão tá o certo é carne, queijo e salada é comida de verdade né carne de todos os tipos todos os tipos o bicho é excelente por inteiro é ovos tá de qualquer bicho então ovo de galinha ovo codorna ovo de pato é salada legume fruta machigando a fruta comida in natura queijo com bom senso muitas vezes a gente come queijo mas não tá pra comer ovo não tá pra comer carne cuidado com exagero de gordura é um dos pontos que mais atrapalham a galera emagrecer excesso de receita excesso de gordura excesso de pá de amendoim excesso de queijo eu era louca por carboidratos refinados não imaginava ficar sem mas comecei low carb leve melhorou muito a loucura muito muito gente a necessidade de doce é um padrão que a gente criou tá sabe então passa a arraigar como um hábito mas também a fisiologia né fica dependente disso então cara tem que encarar como se fosse se distanciar do álcool do cigarro de uma droga e ter conhecimento real do que ele é e do que ele atrapalha no nosso corpo é pra mim saber isso tem que ter sim você precisa ter o contato com uma nutricíntia pra ela poder passar essas quantidades pra você tá bom aí ela faz o cálculo pra você mas gente antes de olhar o cálculo comida de verdade tira o excesso de gordura o excesso de receitinha para de comer sem fome então tanto de carbo também depende da sua situação então essa quantidade o tanto de carbo é só em consulta com o nutricionista cara vai com calma tá não queira atropelar as coisas faça diferente de dessa vez tá conquiste e sustente não adianta você emagrecer e depois voltar tudo engordar não adianta me escuta e você vai fazer isso porque você se ama você quer mudar os seus resultados e por isso você vai se transformar e tudo começa na forma como eu penso o conhecimento que eu tenho o que eu acredito que eu consigo cara começa fazendo alguma coisa e com o tempo você vai melhorando é a prática que nos torna excelente emagrecimento não cai do céu não é acaso sucesso não é acaso a gente faz por merecer a coisa não vai acontecer sem querer tudo é questão de merecimento e comprometimento do resto gente é ilusão e se você não aprender a comer certo você vai viver nesse efeito sanfona pra sempre faça diferente dessa vez de nada adianta se apertar e não sustentar sai desse fatalismo sai desse mediatismo e saiba você não é perfeito assim como eu não sou perfeita se permita exceções que valem a pena mas continua para de paralisar gente muito obrigada pela participação de vocês muito obrigada até a próxima um beijo ótimo dia tchau tchau